Pastor Varão me chamou pra ir matar um rato na casa dela, duas da manhã. Ela disse que tava sozinha. Que isso, Varão? Exterminador de rato. Varão Matudo. Que isso, Varão? Tua casa é cheia de rato, não mato nenhum. Dorme no meio dos ratos. Agora Varão te chamou, tu vai lá, né? Que isso, Varão? Varão incendicida. Que isso, Amado? Varão Matudo. Aí, parabéns, Varão.